Quais são as melhores práticas para pessoas que são mortas de séria? Mortas ou sérias? Bem, você se referiu a isso ontem à noite. Sim. Aconteceu uma vez. Havia um mestre, Sufi, em Basra, você conhece Basra? Basra é aquele lugar no Iraque que hoje é famoso pelas pérolas ou é famoso pelos bombardeios. Como queira. Então, alguém foi até ele e disse, por favor, me dê ensinamentos. Ele se recusou. Não dou ensinamentos. Então, mais e mais pessoas importantes começaram a ir até ele e pedir, por favor, nos dê ensinamentos. Ele disse, não dou ensinamentos. Agora, pelo fato dele ter se recusado a ensinar, ele se tornou muito famoso. Então, um dia, um grande estudioso da região, que era especializado em todas as escrituras e tudo mais, foi até ele e insistiu, você precisa ensinar. Você tem algo que nenhum estudioso consegue ter. Eu estou começando a perceber isso. Portanto, você tem que ensinar. Você não pode guardar isso para si. Então, o mestre Sufi olhou para ele e disse, eu não lhe darei ensinamentos, não porque eu não queira, mas porque você não quer. O estudioso disse, por que você está dizendo que eu não quero? Eu estou aqui, estou lhe pedindo, sou eu quem está lhe pedindo. E você está dizendo que eu não quero? Não. Os ensinamentos que eu dou, você não vai querer. Ele disse, qual é o ensinamento? Você está disposto? Sim, qualquer coisa eu estou disposto. Então, o mestre entrou, trouxe um pedaço de pano de aparência suja e deu a ele e disse, use isso em volta dos seus quadris, tire todas as suas vestes e roupas bonitas, use isso em volta dos seus quadris. Ele disse, o estudioso olhou para aquele pedaço de pano sujo e disse, o que é isto? E não é só isso. Depois, eu lhe darei uma lata vazia com um barbante. Coloque a lata ao redor do seu pescoço. E lhe darei também algumas balas de hortelã. E você vai pela rua até o mercado. Todos os meninos vão olhar para você, vão provocá-lo e atirar pedras em você. A todos que jogarem uma pedra em você, você pega uma bala de hortelã, sorria e dê uma bala a eles. O estudioso disse, isso é ridículo. O que vai acontecer comigo nesta cidade se eu fizer uma coisa tão ridícula assim? Está vendo? Eu lhe disse que você não estava disposto a receber os ensinamentos. Por quê? A questão é simplesmente esta. Você quer um ensinamento que você goste ou quer algo que o transforme? Essa é a questão. Agora você está me fazendo esta pergunta. Eu sou morto de sério. Portanto, a coisa mais importante é que você não seja tão sério assim, o que não é possível. então a única maneira de você não ser tão sério é sendo ridículo. Sabe? Você consegue fazer isso? Você pode se levantar e fazer uma dancinha agora? Faça isso. Não, você deve fazer do jeito indiano. Uma dancinha indiana. Não, não. Você deve fazer a dancinha indiana. Então, você vê que você está ficando um pouco menos sério agora? Pelo menos não está com a cara de morto. Ainda está sério, mas não parece morto. Então, apenas relaxe um pouco. Ria um pouco mais. Envolva-se com as pessoas ao seu redor. Faça coisas que você acha que não são tão importantes. Não faça coisas que são muito importantes. Faça coisas simples. É muito importante que você faça coisas simples. Se você faz coisas muito importantes em sua vida, você se tornará morto de sério. Você conhece Burton Russell, um inglês? Burton Russell disse, se você começa a pensar que o que você faz é muito importante, você precisa tirar férias. tirar férias não significa vir para a Índia. Férias é todos os dias. 24 horas por dia você deve tirar férias da sua seriedade. A seriedade acontece essencialmente porque você se dá muita importância. Você se considera uma pessoa importante. Eu quero que você veja que você é como uma partícula de poeira nesta existência. amanhã de manhã se você desaparecer, com certeza na Índia ninguém vai sentir sua falta. Nem mesmo na sua terra eles irão se importar muito, sabe? Poucas pessoas e elas também o esquecerão em breve. Não é assim? A natureza faz puff, você se foi. E nada acontecerá neste mundo. Tudo vai continuar maravilhosamente bem mesmo que você não esteja aqui. todo ser humano deve ter consciência disso a cada momento de sua vida. Não importa o que o mundo inteiro diga sobre você. Não importa o quão significativo seja o seu trabalho. Você deve entender que amanhã de manhã o mundo continuará bem sem você. Quem quer que você seja? Não é assim? Se você se lembrar constantemente disso, você não terá razões para ser sério. nem morto definitivamente. E não esteja morto agora. O dia chegará. É hora de estar vivo. aprendizemмы E nenhum